O que significa ser mulher? Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, eu fui convidada pelo Iago pra estar aqui com vocês no 2D de Teologia, pra mim é uma alegria, pra conversar justamente sobre esse tema, feminilidade, feminilidade bíblica. O que é que significa ser mulher? Foi tentando responder essa pergunta pra mim mesma, pra mim como mãe de uma menina, e porque nós vivemos em uma sociedade tão confusa e tão caótica em relação ao que significa ser mulher e homem, que eu escrevi um livro chamado Ela, a imagem dele, a identidade feminina à luz do caráter de Deus, que vai sair pelo review e pelo selo 2D de Teologia. Pra quem assinar o review, a caixa do review box, ainda nesse mês de fevereiro, vocês recebem o meu livro no mês de março, como uma celebração do Dia das Mulheres, e vai ser uma edição de luxo, com capa dura, muito bonita, vai ter um clube de leitura do qual eu vou participar, vai ser muito bacana. Então se você tem interesse nessa temática da feminilidade, o que Deus diz sobre os gêneros, o que Deus diz sobre nós, você só precisa assinar o review, e aí recebe o meu livro até o final. De fevereiro, se você assinar, você recebe o meu livro em março. Mas hoje eu tô aqui pra responder com vocês um pouco, tentar responder o que é que significa ser mulher. Quando eu escrevi meu livro, eu sabia que não tinha como a gente tentar responder quem é a mulher se a gente não olhasse primeiro pra Deus, aquele que a criou mulher, aquele que nos fez filhas e não filhos, que nos fez servas e não servos. Como é que a gente poderia saber quem nós somos se a gente não soubesse quem ele é? E é por isso que o meu subtítulo do meu livro diz a identidade feminina à luz do caráter de Deus, e é por isso que em cada capítulo eu peguei uma parte do caráter de Deus, da forma como ele se revela a nós através das escrituras, e dali eu puxei quem nós somos como mulher e assuntos que têm a ver com a nossa feminilidade. A verdade é que a gente vive em uma sociedade muito confusa quanto a esse tema, que está tentando ou abolir a ideia de feminilidade, ou a ideia de ser mulher, ou ao menos distorcer, pra além daquilo que o próprio criador estabeleceu. Então quando a gente tenta responder uma pergunta tão direta como o que significa ser mulher, a gente tá colocando uma linha divisória no chão, e a gente tá dizendo, olha, existe uma verdade absoluta sobre o que significa ser mulher, e ela não depende das nossas emoções, ela não depende das nossas ideias, das nossas filosofias, do nosso contexto, das nossas experiências de vida. É uma ideia que vem direto de Deus, de quem ele nos criou pra ser, de quem ele declara que nós somos, e eu creio que ele declara que nós somos. A verdade é que a história como um todo, a história de tudo, é uma história sobre Deus. Desde o princípio criou Deus, até o amém oraventos Senhor Jesus, desde o cordeiro do Éden, até o cordeiro do apocalipse, a história de tudo, inclusive a história que está ali na Bíblia, é uma história de Deus. A gente coloca tanto numa sociedade tão autocentrada como a nossa, tão individualizada, a gente quer saber quem é Francine, qual é o meu papel nessa sociedade, qual é a minha identidade, quem sou eu. Mas pra responder quem eu sou, eu preciso responder quem Deus é, porque a história de tudo é uma história sobre Ele. Então quando a gente olha pra Bíblia tentando responder quem nós somos, e isso tem acontecido muito entre os cristãos, sem tentar responder primeiro quem Deus é, quem é esse Deus que se revela na palavra, a gente vai acabar se torcendo quem nós somos. E essa era a minha ideia, então, com o meu livro, era tentar voltar os olhos a Deus. Porque a história de tudo, a gente diz que tem um cordão escarlate na história bíblica, que é Cristo. É um cordão que passa de Gênesis a Apocalipse, sempre apontando pro Cordeiro, sempre apontando pro Messias, pro Cristo. E é o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado, que revela pra nós que nós somos como mulheres, e é por isso que nós precisamos voltarmos a Ele pra tentar responder essa pergunta. A gente olha ao nosso redor, na nossa sociedade, e nós temos vários extremismos. A gente enxerga de um lado o feminismo, e a gente o rejeita. E aí a gente olha pro outro lado, um novo crescer, um novo aparecer de um ultraconservadorismo, que também não parece ser exatamente aquilo que Deus diz. E a gente fica confuso no meio. Onde é que a gente vai pra um lado, a gente vai pra um outro, tem ideias ideias ali que nós concordamos ou discordamos. Como é que a gente pode entender essa nossa sociedade tão caótica? Como é que a gente pode entender o nosso estado atual? Eu acredito que pra gente responder essa pergunta, como é que a gente chegou aqui quem nós somos, que significa ser mulher hoje, em 2022, a gente precisa entender a Gênesis e o futuro das mulheres. Não dá pra gente tentar responder quem nós somos hoje sem olhar pra quem nós sempre fomos e pra quem nós sempre seremos. E eu acho que pra isso a gente precisa começar no início. Quem era a mulher na Gênesis? Quem era a mulher no início de tudo? A gente vê que a Gênesis como eu disse, o Gênesis de tudo, é em Deus. A Santa Trindade antes da criação do mundo, a Santa Trindade completamente satisfeita em si mesma. Pai, Filho e Espírito Santo não necessitando de nada nem ninguém pra além deles. Completamente alto o suficiente. E ainda assim, por causa do seu grande amor, Deus cria outros seres, coloca eles em um jardim em que eles podem desfrutar da sua presença. E ali ele declara quem esses seres são. Aí ele declara quem nós somos. Ali começa a nossa história. E não somente isso, antes mesmo de criar esses seres, Deus sabendo que qualquer criatura pra além dele cairia, qualquer criatura pra além dele seria imperfeita, ele planeja um plano, um resgate, uma salvação pra essas criaturas. Veja o Pai planejando a salvação, o Filho cumprindo a salvação e o Espírito garantindo a salvação. A beleza da Trindade, num plano salvífico, antes da criação do mundo. É ali que começa a nossa história. Ali que começa a nossa história de ciclo que a gente diz na teologia, o ciclo de criação, queda, redenção e restauração. E nisso, Deus criando os seres pra além de si, a gente vê a mulher entrando em cena depois do homem. A mulher não é criada junto com o homem, não é criada do mesmo material que o homem. A mulher é criada do homem. A gente vê o homem sendo criado ali do pó da terra, o material menos refinado e a mulher criada dele, da carne dele, o material um pouco mais refinado pra assim dizer. A mulher é chamada a exer do homem. A palavra exer, o termo exer, foi traduzido como auxiliadora idônea, auxiliadora necessária, ou como eu gosto do termo, aliada necessária. Que a gente vê que Deus dá ali ao homem e à mulher quando ele os cria, o que os teólogos chamam de um mandato cultural. Que é quando Deus diz, olha, essa é a terra, a terra tem muito potencial, eu criei potencial, vocês precisam cultivá-la e vocês precisam se multiplicar nela e vocês precisam dominar a terra. Esse é um mandato cultural que Deus dá ao homem e à mulher. Não dá somente ao homem, ele dá a ambos. Esse exer, esse título que é dado à mulher, essa identidade da mulher como auxiliadora necessária, aliada necessária, é justamente nessa missão. Nessa missão junto com o homem de pegar a terra na sua potencialidade e cultivá-la pra glória de Deus e pro benefício dos outros. Então a mulher, ela é a aliada necessária do homem nesse papel, nessa missão. E note que a palavra exer, que é usada ali como aliada necessária pra mulher em Gênesis, é usada uma vez pra mulher ali em Gênesis, mas várias vezes na Bíblia é usado o mesmo termo pra falar do próprio Deus em relação ao seu povo de Israel. Ou seja, a gente não pode olhar pro termo exer, auxiliadora idônea, aliada necessária, como um termo de subjugação, como um termo de diminuição, como se a mulher fosse menos que o homem. Porque o próprio Deus se declara o exer de Israel, o aliado necessário do seu povo. Então é um termo de força, é um termo de estar junto para lutar a mesma guerra, para lutar a mesma missão. E ali a gente vê como Deus coloca a mulher ainda que diferente do homem, como a gente disse, criada diferentemente, com papéis diferentes, em uma ordem diferente, de um material diferente. Ainda assim, completamente semelhante em relação à imagem de Deus. A gente vê em Gênesis, Deus disse Deus os criou, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. O imago dei, que é o termo que a gente usa na teologia, para dizer esse selo da imagem de Deus, ele foi dado não somente ao homem, não somente a Adão, mas também a Eva. E todas as filhas de Eva carregam a imago dei, a imagem de Deus, desde então. Desde a rainha da Inglaterra, até uma mulher que está presa no tráfico sexual. Toda mulher, assim como todo homem, carrega o imago dei, a imagem de Deus. Então a gente vê ali no nosso início, no início da nossa história, que nós somos diferentes dos homens, criadas para um propósito diferente, com material diferente, numa ordem diferente, mas absolutamente iguais ao homem em termos de valor, em termos de identidade. Nós somos ela, a imagem dele e o ele sendo Deus. A mulher, a imagem de Deus. A mulher não foi criada a imagem do homem, ela foi criada do homem, mas a imagem de Deus. E isso a gente carrega ainda hoje, e isso todo homem e toda mulher carrega a imagem de Deus. Então isso foi o nosso início, eu diria que um início bastante glorioso, não? Nós sermos criados a imagem de Deus. Mas a gente sabe que não parou aí. A gente sabe que algo aconteceu pra gente chegar aqui onde nós estamos, nessa época caótica, nesse mundo louco que a gente vive. E a gente sabe, a gente falou até agora de Gênesis 1 e 2, um começo, um início glorioso, mas aí a gente recebe Gênesis 3, que é o nosso meio desastroso, nosso meio caótico. É ali que a gente vê a resposta de como nós chegamos a hoje, é ali que a gente vê a mulher que foi chamada vida, que é o significado do nome Eva, levantar sua mão à morte. E ali ela pega o fruto, ela leva a sua mão à desobediência, ao orgulho de pensar que eles poderiam ser suficientes em si mesmos, que eles não precisavam de Deus pra estar sobre eles, pra ser autoridade sobre eles. E ali homem e mulher decidem rebelar-se contra Deus. E aí nós não somente herdamos o Imago Dei, que é o nosso início glorioso, nós herdamos também o pecado, a natureza pecaminosa. Por um só homem, o pecado entrou no mundo, tanto os homens quanto as mulheres. Então ali Gênesis 3 explica como é que nós estamos hoje, como é que existe essa loucura que é esse mundo que nós estamos hoje. Mas Deus, em sua imensa misericórdia, ali naquele momento da nossa queda, ali naquele momento em que nós nos rebelamos contra Deus. A gente vê aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, ou seja, o início do evangelho, o começo do evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, quando diz que, porém a inimizade entre você, a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este, que seria o Messias, ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o capanhar. Veja que a mulher foi colocada ali mesmo, no momento da maldição, no momento da queda, a mulher é colocada em um lugar necessário na narrativa redentora. A mulher seria quem teria a santa semente, carregaria a santa semente. E um dia, desde Eva, haveria uma mulher que carregaria a santa semente, que carregaria o Messias em si. E esse Messias pisaria a cabeça da serpente. Então mesmo em um momento mais trágico da história, a gente vê Deus mostrando misericórdia às mulheres, tirando delas a vergonha do pecado e posicionando-as em um lugar necessário no seu plano redentor. Então mesmo ali, no nosso momento mais triste, a gente vê a graça redentora de Deus no anúncio do proto-evangelho, no anúncio do Messias. E é esse Messias que vem encarnado na pessoa de Jesus Cristo, é isso que nós, como cristãos, cremos, que a pessoa de Jesus Cristo era o Messias prometido. E existe uma frase que eu gosto muito de uma autora chamada Dorothy Sayers, e ela disse o seguinte, talvez não cause admiração que as mulheres tenham estado primeiro no berço e que tenham sido as últimas a deixar a cruz. Elas nunca haviam conhecido um homem como este homem, jamais houve outro homem igual. Foi esse homem como nenhum outro que chacoalhou a sociedade judaica, que transformou a ideia que a sociedade em que ele viveu, no contexto em que ele viveu, ele completamente transformou a visão de mulher. As mulheres elas eram colocadas como cidadas de segunda classe, elas eram colocadas ali nas margens da sociedade. Mas o homem encarnado, Jesus Cristo, Messias prometido, aquele que foi prometido no próprio evangelho para Adão e Eva, ele transformou a forma como nós deveríamos ver nós mesmos como mulheres. A gente teve um início glorioso, mas o nosso meio ali da queda, mesmo assim, Cristo nos mostrou enquanto encarnado. Tamanha misericórdia. Veja quando Jesus está ali em seu relacionamento com as mulheres enquanto encarnada, ele nos declara algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Em primeiro lugar, ele declara que as mulheres são missionárias. Veja quando ele senta ali com a mulher samaritana, algo que era incomum na época, especialmente porque ela era samaritana, que era um povo inimigo dos judeus, mas também porque ela era mulher. Jesus Cristo se senta ao seu lado e não somente isso, ele conversa com ela. E não somente ele conversa com ela, como ele escolhe essa mulher improvável para ser a primeira a ouvir que ele era de fato o Messias que judeus esperava. Jesus declara a ela e aí ela vai e declara ao seu povo. A gente vê ali o mestre declarando que as mulheres são não somente dignas de receber as boas novas, mas também de anunciá-las. Jesus ali já declara as mulheres como missionárias. Não somente isso, a gente vê Jesus Cristo mostrando e declarando que as mulheres são aceitas. Quando a gente vê ele na casa de Simão, o fariseu, e Simão em seu próprio pensamento, sem imaginar que Cristo poderia saber o que ele estava sentindo, ele condena Jesus Cristo por estar ali recebendo uma mulher pecadora. Jesus o repreende e ele diz, essa daqui ela me mostrou a verdadeira hospitalidade. Jesus recebe essa mulher com graça, ele perdoa os seus pecados e ele usa ela como exemplo do correto a ser feito em contraste com Simão, o fariseu. Jesus declara as mulheres como aceitas. Jesus também declara as mulheres como incluídas. Era muito, não somente incomum, era praticamente inexistente que algum rabino da época em que Jesus viveu incluísse mulheres, não somente naquelas que estariam aos seus pés aprendendo, mas que ele as incluísse como exemplo dos seus ensinos. Eles ensinavam muito a partir de histórias, mas as mulheres nunca eram os exemplos, os personagens de seus ensinos, mas Jesus enquanto ele ensinava enquanto rabino, ele usou vários exemplos femininos nas suas histórias, nos seus ensinamentos. Inclusive quando ele está ensinando ali sobre oração, sobre o poder da oração perseverante, e ele poderia ter usado Abraão, por exemplo, que foi um homem que orou e Deus mudou de ideia, lembra? Ele poderia ter usado Abraão que era muito respeitado pelo povo judeu, o patriarca respeitado, mas não, ele usa o exemplo de uma mulher e de uma mulher viva, que seria completamente rejeitada pelos judeus. E ali a gente vê Jesus incluindo as mulheres, trazendo-as de volta aonde elas estavam desde o começo no nosso início glorioso, que é nas páginas da história de Deus. A gente vê também Jesus declarando as mulheres como teólogas. Ele tem ali a conversa, não somente que ele diz que Maria, ela era bem-vinda aos seus pés, mas ele também, ele teve conversas teológicas com ela, conversas teológicas com Marta, quando ele declara ele para Marta acerca da ressurreição, acerca do fato de ele ser a vida, que aquele que crê nele jamais morar, ele aceita Maria como sua discípula, aceita o que ela sente aos seus pés. E ele declara também assuntos teológicos e conversa assuntos teológicos com a mulher samaritana ali no poço. Jesus Cristo nos mostrou que nós somos teólogas, que nós somos bem-vindas na mesa do ensino. Ou seja, em sua encarnação, Jesus Cristo garantiu que as mulheres compreendessem que elas têm um lugar na história, nas páginas da história de Deus, que elas são bem-vindas nas ruas do reino de Deus, e que elas não são mulheres de segunda, cidadãs de segunda classe no reino, aquelas que estão no fundo, escondidas, mas que elas, assim como os homens, não acima dos homens, como os homens, têm o mesmo valor espiritual, ainda que tenham um papel de feliz. E a gente vê, inclusive, na história do cristianismo, que após a morte de Cristo, não é um dos doze que Deus escolhe para ser quem anuncia a ressurreição. Ele escolhe uma mulher, mesmo sabendo que, naquela época, a sociedade não considerava como válido o testemunho de uma mulher, e ainda assim, é a mulher que Deus escolhe para anunciar que Cristo tinha ressurgido. E até mesmo na sua ascensão, quando Cristo dá a grande comissão, ali a gente vê, os teólogos vão dizer, a grande comissão como reflexo do mandato cultural, que é o multiplicai-vos, né? Assim como ele tinha dito multiplicai-vos de maneira física e biológica, ali no mandato cultural. Na grande comissão, Deus diz, ide e faze discípulos, multiplicai-vos. Então, e ali a gente vê como no mandato cultural, a mulher era a aliada necessária do homem para aquela missão. Assim também, na grande comissão, as mulheres são aliadas os homens, e juntos como irmãos e irmãs, eles vão, vão e fazem discípulos. As mulheres de volta no lugar que elas deveriam estar. Mesmo no período da igreja primitiva, ali no pós-ascensão, a gente vê as mulheres como tendo um papel muito necessário na expansão do reino, na expansão do evangelho. A gente vê isso tanto nos evangelhos quanto em atos dos apóstolos, e até mesmo aquilo que Paulo, isso ecoa muito naquilo que Paulo disse aos gálatas, quando ele diz todos vocês, incluindo as mulheres, são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Aqui ele não tá se dizendo, olha, vocês agora não importa mais se você é uma mulher, não existe mais nenhuma diferença de papel, não existe mais nenhuma diferença de nada. Não, os judeus e os gregos permaneceram judeus e gregos. Os escravos e os livres permaneceram escravos e livres. Os homens e as mulheres permanecem homens e mulheres em suas diferenças, mas um em Cristo. A igreja de Cristo não é uma igreja de homogeneidade, ela é uma igreja de unidade na diversidade, uma igreja de unidade no heterogêneo. Nós somos diferentes, mas nós somos um. E é isso que Paulo tava declarando ali na Carta aos Gálatas. Por isso, apesar da gente ver a diferenciação dos sexos em questões de papéis, e eu explico tudo isso no meu livro, o que que Paulo disse, o que que Paulo não disse, a gente vê que o que era certeza é que homens e mulheres têm igualdade espiritual, e isso é indiscutível em todas as cartas do Novo Testamento. E é aqui que a gente se encontra como mulher de 2022. Não mais aquele início glorioso, nem do nosso futuro esperançoso, mas nesse meio. Nesse meio que começou caótico, começou ruim com a queda, mas que foi redimido pela graça de Cristo. Ele nos coloca nessa posição de sermos aceitas, de sermos missionárias, de sermos teólogas, de sermos incluídas. Ele nos coloca de volta, como eu disse, e eu amo essa frase, de volta nas páginas da história de Deus, nas ruas do reino de Deus. Qual que é o nosso futuro, então? Nosso futuro é sermos noiva amada. Jesus não declara noiva amada, em Apocalipse 19, de 6 a 9. Nós somos parte da igreja de Cristo, junto com os nossos irmãos. Nós não somos uma igreja de assexuados, nós não somos uma igreja de seres andrógenos, nós somos uma igreja de homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, que juntos formam a noiva amada de Cristo. Na Nova Jerusalém, nós seremos cidadãos juntos, e juntos nós iremos declarar, como diz ali em Apocalipse 19, 6, aleluia reino Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nossa, essa ideia de coletividade, é mulheres e homens juntos, declarando o nosso Deus. Esse é o nosso futuro esperançoso, quando ambos os sexos estarão juntos diante do cordeiro, dando glória a Deus pela redenção que ele nos proporcionou. E vai ser lá, eu gosto dessa frase do meu livro, eu vou até ler pra vocês. Nesse futuro esperançoso, ambos os sexos terão seus olhos enxigados de toda lágrima e renderão eternos louvores ao Deus, que vencerá de uma vez por todas o mal e cessará toda dor, toda doença, todo pecado, todo abuso, todo preconceito, todo machismo, todo feminismo, todo aborto, toda morte. Então, o que que significa ser mulher? Significa que nós temos um início glorioso, nós temos um meio redimido e que nós temos um final esperançoso. Tudo isso por causa de Jesus Cristo. Amém? Bom, se você quer saber mais sobre o meu livro, sobre quem eu sou, você pode me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Francine V. Walsh, como a gente vai colocar aqui na descrição. E também, se você quiser saber mais sobre como receber o meu livro na caixa do review, é só você procurar por eles também. Eu creio que eles vão colocar todos os links aqui pra vocês. Mas lembrando que se você assinar até o final de fevereiro, você recebe o meu livro na caixa de março, que depois disso não vai ter mais a edição de luxo, não vai ter mais acesso ao Clube do Livro e Conversa Comigo, mas vão ser vendidos também cópias do meu livro depois em brochura pra quem não for assinante. É isso, foi um prazer conversar com vocês e tentar responder de forma resumida o que é que significa ser mulher. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.